Atenção, notícia urgente da Fazenda. A participante Pétala Barreiros bateu o sino, pediu pra sair e desistiu do programa. Pois é, após a saída de Deolane, Pétala não aguentou a pressão do jogo, também não aguentou a volta de Babi, que tinha ido para a Roça Falsa e pediu pra sair. As suas amigas, claro, Bia e também Moranguinho, ficaram desesperadas. Aliás, será que vai sobrar alguém do Grupo A? Será que a Bia e a Moranguinho aguentam até o final? Diga pra mim nos comentários o que você achou desta notícia. À noite, na nossa live da meia-noite, iremos repercutir tudo. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e deixar aquele like de qualidade.